Aqueles que são bons naquilo que fazem, eles podem ter mais problemas de cansaço do que quem é ruim. Porque quando você é bom naquilo que faz, sempre vão estar te mandando pra fazer. E parece que quanto mais você faz, mais coisa alguém bota nas suas costas. É ou não é? Se na sua casa você é o que trabalha, pode olhar. O irmão dorme até tarde. E sua mãe pede tudo pra tu. E se aparecer um vizinho ainda, pede pra quem? Pra tu. E se Deus quiser alguma coisa, ainda fala pra quem? Pra tu. Você vê, Saúl trabalha pro pai dele, trabalha. O Davi trabalha pro pai, trabalha pro rei. O rei ainda arruma outra tarefa. Ele tinha dois trabalhos, músico, e limpava as arminhas. Apacentava as ovelhas. Tinha sete não, que três, tava na batalha. Ele tinha quatro irmãos à toa em casa. E quando ele chegou em casa pra levar um lanche, o pai mandou quem? Isso aí. Então deixa eu falar uma coisa pra você. Isso eu falo pra mim, minha mulher sabe. Nós temos vivido isso. Cansaço, 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 cansaço. Eu não vou... Eu não vou...